Bem-vindos, Ricardo e Luiz Henrique. Bem-vindos a essa primeira entrevista sobre desenvolvedores índices brasileiros. No seu caso, eu fiquei muito surpreso porque eu não conheço muito dos jogos news games, ou jogos sérios, ou jogos sobre acontecimentos reais em geral. Então, eu fiquei bastante surpreso quando eu vi o SUS, o jogo SUS. Especialmente, eu vi que também tinha bastante uma recepção bastante boa na imprensa, e que era um assunto que preocupa aqui no Brasil. Então, eu gostaria de começar a entrevista, perguntar para vocês um pouco se poderiam se apresentar, falar o que vocês fazem, o que vocês trabalham atualmente, onde vocês moram, um pouco assim. Vou começar então. Sou o Ricardo, eu trabalho como animador freelance, e atualmente estou morando em Itajaí, Santa Catarina. Eu sou o Luiz Henrique, acabei de me formar no curso de jogos digitais aqui em Curitiba, e estou procurando fazer um portfólio, conseguir um emprego na área. E aí, como que foi a ideia de participar na Ludum Dare? A ideia, na verdade, era eu ter feito o... eu tinha combinado com alguns amigos da minha pós-graduação, para participar à distância, só que não deu certo, o pessoal acabou esquecendo, e na hora eu estava com muita vontade de fazer alguma coisa para o evento, assim, que essas james são muito, são muito divertidos de participar. E como eu fiquei sem equipe, eu só sei mexer com arte, eu chamei o Luiz para me ajudar. Só nisso a gente já começou a mexer. Mas você foi para Curitiba? Não, a gente fez o jogo inteiro à distância. Eu fiquei na minha casa e ele na dele. Interessante, então, simplesmente você se acordar, começar a fazer o jogo, basicamente, para a Ludum Dare, e aí você ligou para a Luiz, e a Luiz falou, ah, tá beleza, vamos fazer junto, né? Isso, bem tranquilo, sei, sei nada. O Luiz tinha aí uns dias livres para fazer o jogo, imagino, não tinha muito trabalho, então? Ah, não, ainda mais que era final do ano, então, ainda bem livre. Como surgiu a ideia do jogo? Como apareceu, basicamente, a Ludum Dare tinha uma temática específica, ou realmente era uma coisa livre? Não, a Ludum Dare, eles deram o tema que dessa edição era You Only Get One, só que é apenas um. E no começo, o evento começou bem tarde, ele começou, era meia-noite aqui para a gente, e a gente discutiu um pouco, assim, mas nada do que a gente discutia estava chegando em algum lugar, assim, estava bem vago. Então a gente decidiu ir dormir e ver se no dia seguinte aparecia alguma ideia mais interessante. E na manhã seguinte eu conversei com a minha namorada para ver se conseguia alguma ideia, alguma coisa assim, porque ideia por ideia ela pode vir de qualquer um, né? E ela sugeriu a gente fazer... ela só sugeriu a palavra hospital, na verdade, que era uma coisa que a gente sempre acompanhava pelo Facebook, assim, na televisão a gente viu alguns programas mostrando o atendimento precário que tem nos hospitais mesmo aqui do Brasil. E somando a isso, eu tive que ir no hospital aqui de Itajaí um tempo antes do evento, e fui super mal atendido, assim, ninguém... ninguém se importava, assim, em ajudar nem nada, era muito ruim esse atendimento. Sendo que só era três e meia da manhã e não tinha ninguém no hospital, então não tinha por que ser mal atendido fora a questão do horário. Sim. E nisso a gente linkou com o tema do evento, né? Que era você tem apenas um. Então, tipo, pegar um hospital ruim, um hospital brasileiro, e ligar com esse você tem apenas um, então, tipo, vamos fazer que você só tem apenas um médico pra procurar. E desde o começo a gente soube focar a nossa... ou a experiência que a gente queria passar pro jogador. Que era você se sentir como um paciente do SUS. Então, isso ajudou muito a gente a ter várias ideias ao redor do jogo só com esse tema, só com esse... com esse foco da experiência, assim. Entendi. Basicamente, é... pra vocês, eu nunca, nunca... eu tô aqui poucos meses, não... nunca fui pra... pra um centro de saúde, não sei se é que você fala assim, centro de saúde, centro de atendimento... Hospital público, né? Hospital público. É... então, não sei bem se... como está a situação, mas sei que vi pessoas nos protestos do ano passado, reclamando muito sobre... sobre a saúde pública aqui no Brasil. Então, é... eu... Às vezes eu penso, muitas vezes você pode pensar, isso é uma coisa específica de algumas áreas, uma coisa específica de algumas pessoas. Vocês acham que isso é um problema general, geral, que tem muito... o país inteiro, ou com todo o país? Sim, acho, acredito que sim, porque... depois que nós lançamos o jogo, a gente recebia comentários de pessoas do Brasil inteiro, e todo mundo, assim, comentava sobre os problemas que eles tinham na cidade deles. É... não, e... de forma geral, assim, se você vê... se você pega o jornal, assim, você consegue ver os locais, assim, que tem... tem problema. É... então, eu ouvi também falar de várias pessoas que o SUS... estamos falando agora um pouco mais do que inspirou o jogo que do jogo mesmo. O jogo mesmo é muito simples, então, acho que podemos nos documentar primeiro sobre o jogo. Eu... eu conheço pessoas que trabalham em hospitais, me falaram que... claro, não fiz nenhum estúdio, nem nada. Me falaram que os Estados Unidos estão tomando o sistema do SUS como um modelo para... para implementá-lo lá. Então, eu me pergunto... qual é a parte boa que os Estados Unidos querem replicar do SUS? Que não tem aqui, ou que tem aqui, mas não tem lá. É... o que eu lembro de ter visto era sobre a parte do... que o... como é que é o nome... que o cidadão, ele não precisa pagar para usar o serviço, né, porque lá ele é obrigado a ter pelo menos um plano de saúde. Sim. Então... então a ideia deles era copiar esse sistema público de saúde. O problema é que a única coisa que eles não podem... acho que é só essa parte que eles têm que copiar, porque se eles copiarem a... a questão de administração daqui, vai ficar igualzinho. Sim, basicamente aqui o problema qual? É que não tem funcionários suficientes? Que não tem médicos suficientes? Qual é o problema que vocês veem? O problema é mais na parte... acredito que seja na administrativa. E também existe muita... aqui no Brasil você... quando a pessoa se torna um funcionário público, ele tem muitas regalias. Ele... inclusive ele não pode ser demitido pelo Estado. Uhum. Então... então o funcionário ele se acomoda, ele sabe que não tem problema. Uhum. E também não tem concorrente, ele não vai vir uma outra pessoa para tirar ela dali. Sim, o problema é que, claro, você não está tratando com números, não está tratando com documentos, está tratando com pessoas e com a saúde das pessoas, né? É, mas o pessoal não dá bola, assim. Eles... estão bem um pouco preocupados com isso. É... mas é bom, cara, que vocês imaginam que o seu jogo, eu acho que é uma coisa que deveria ter sido feita faz muito tempo, né? É... Não, é... vocês não ficam se perguntando porque outras pessoas não fizeram esse jogo? Porque... porque... não sei, porque o seu jogo é o primeiro sobre esse problema no Brasil? Eu acho que o jogo aqui no Brasil ele ainda é muito pouco explorado, tem muita pouca pessoa interessada nisso. Uhum. O meio, o meio do jogo, sabe? Como o meio da expressão, que está sendo pouco explorado. É, as pessoas elas têm um certo problema, elas não entendem essa mídia o suficiente para conseguir passar uma experiência por ela. Mas eu estou falando não exatamente das pessoas, dos jogadores, estou pensando nos desenvolvedores, porque... Sim, sim. Aqui no Brasil eu vejo... aqui em Porto Alegre tem como quatro cursos... Porto Alegre é lugar esperto, sabe? Tipo Novo Hamburgo, Leopoldo e tal... tem como... eu acho que tem como quatro cursos de jogos, uma coisa assim. É... eu acho que isso não é só daqui do Porto Alegre, que em geral tem muito curso de jogos no país. Mas... não vejo... tem muitas pessoas formadas para desenvolver jogos, mas talvez elas não vejam o jogo... News Game, ou um jogo baseado na realidade como um jogo rentável, ou como um jogo interessante de fazer. Não... talvez porque não dá dinheiro, ou porque não é o jogo que elas jogaram de crianças. Porque aqui, por exemplo, tem muitas pessoas que jogaram... é... consoles da SEGA, Tectoy, Nintendinho... Tem um monte de pessoas, de jogadores... é... das... das consoles clássicas. Acredito que o problema aqui seja... é... o foco dos desenvolvedores, porque... as pessoas... os desenvolvedores, eles simplesmente querem... só fazer os jogos que eles jogavam quando eram crianças, assim. Uhum... Então, às vezes, falta esse foco, assim. Tem um... claro... A gente conseguiu definir ali... a experiência é ser um paciente do SUS. Esse... essa coisa de... do cara saber a experiência que ele quer passar... eu acredito que seja um grande diferencial que os desenvolvedores precisam ter aqui. Não, não. Uma coisa que ajudou bastante foi a gente ter os... Por exemplo, a gente tinha três dias para desenvolver, tava usando o Construct Free. Então, a gente tinha vários... várias limitações. Isso também ajudou pra caramba. Claro. Claro. É... O escopo bem pequeno. Como? Não. O escopo, ele era bem pequeno e... e... isso ajudou também na limitação de... você focar na ideia, né? Claro. Não, é... aí... aí você vê a... a potência de uma ideia... é... frente a... a... os... obstáculos técnicos, que muitas vezes... é... as pessoas pensam... oh, isso vai ser super complexo de fazer. Não. Simplesmente você tem que... desenhar a experiência... e pensar a experiência... que elementos básicos você precisa, né? É... e a gente também... uma coisa que a gente conseguiu fazer bem foi... planejar bem o começo do jogo. Uhum. Que foi super simples, assim, acho que é um... foi... duas imagens no Photoshop. Mas... só de fazer essa imagem super simples ajudou a ter um foco de como a gente queria ter o jogo por completo ali no começo já. É. A gente sabia o começo, meio e fim dele. É. Eu vejo que o jogo tem... o jogo é bem simples. É, basicamente, ir... a direita, a esquerda... subir, baixar... é... é... bem simples, então... É, basicamente um jogo de exploração... onde você vai... se perdendo, basicamente, por um hospital... procurando... um... um médico... e você está ferido, tá... Tá doente, não pode caminhar bem, então cada vez tem menos vida, menos energia, até que morre. Então, basicamente é isso, é muito simples, mas a parte mais legal do jogo, pra mim, é como a experiência do jogo faz você querer saber o que aconteceria se você não morresse, se você achasse o médico, se você... Simplesmente o jogo tem duas possibilidades, morrer ou viver, mas simplesmente a vontade de experimentar cada uma delas, pra mim é interessante, interessante de explorar, de saber um pouco o que tinha na mente de vocês, o que vocês queriam expressar com isso. É que assim, desde o começo a gente também focou em não ter texto no jogo, não contar uma história assim através de falas nem nada. A gente queria que tudo acontecesse só dentro da cabeça do jogador, assim. E ele visse o jogo, ele experimentasse o jogo, e ele chegasse às conclusões que ele queria chegar sobre como é andar pelo SUS, como é ser um paciente do SUS. Sim, bom, uma pergunta sobre a parte técnica, vocês usaram Construct 2? Usamos. Eu gostaria de você ver um pouco, vocês são um programador e um artista, basicamente, o mínimo pra fazer um jogo. Eu gostaria, desde o ponto de vista de cada um de vocês, que me explicaram como é fácil, simples, simples, pra um artista, ou pra um programador, usar o Construct. Pra animar outras pessoas, ou pra desanimar também, se não é muito bom. Então, comece o que eu quiser de vocês e me explica um pouco, porque a verdade é que eu estou curioso sobre isso. Pode falar, Luiz. Pode falar. Ah, por exemplo, tá. Uma coisa que ajudou bastante no jogo do SUS foi que eu e o Ricardo, a gente já tinha uma certa experiência. Eu estudei dois anos e meio, e o Ricardo também tinha os projetos dele e tudo mais, então ele já entendia como é que funcionava em Sprite, como é que tinha que animar. Agora, no Construct foi bem simples. A gente até já tirou todas as mecânicas de plataforma e coisa assim, que era só apertar pro lado pro personagem andar, essa parte foi fácil. A parte mais difícil do desenvolvimento foi fazer a plateia lá, o pessoal na espera, que eram aleatórios, essa foi a parte mais difícil. Que era colocar sombra neles, tipo, essa foi a parte que mais cobrou, assim. E o layout... E também tem vários eventoszinhos no jogo, por exemplo, tem a parte da senha que você vai pegar lá com... Você pega a senha, daí tem toda uma animaçãozinha, no caso, que tem o drama ali. Mas a parte, o resto foi fácil. O uso da ferramenta, não apresentar problemas, você acha legal, recomenda a outros desenvolvedores? Olha, eu até... Até quando eu fui pra Game Jam desse ano, eu escrevi Construct no meu crachazinho, eu nem coloquei programador, porque eu estudei um pouco de programação e eu não entendo Construct como uma programação, no caso. É mais uma ferramenta de ajuda. E, realmente, eu acho que pra esse caso de jogo que você tem, no máximo, 5 dias pra fazer, eu, realmente, prefiro fazer com Construct. É uma ferramenta que realmente ajuda você, assim. É bom ter protótipos rápidos, assim. Você consegue testar a sua ideia muito rápido. Claro, claro. Eu não sei o Construct, mas eu vi os vídeos, que tudo se faz super rápido, colocando as imagens lá, colocando plataformas, e, de repente, você dá um botão e tudo começa a se movimentar, como se fosse um jogo quase feito, né? É o vídeo que tinha o Construct, pelo menos uns meses atrás. Não sei como é o vídeo agora. Então, basicamente, é um pouco de JavaScript, né? Ou parecido com JavaScript, o código, né? É, você nem chega a ver o código dele, na verdade. Ele é tudo por um... Putz, eu esqueci o nome. É... Interface gráfica? É, uma interface gráfica. Você só vai colocando comando e tudo mais, você não precisa escrever nenhuma linha de código. Legal. Só vai linkando eventos. Até que ponto vocês acham que o jogo pode crescer usando o Construct? Vocês acham que se poderia fazer um jogo tanto... Tanto... Tão... É... É... Grande, ou tão ambicioso, como você poderia fazer com o Game Maker? Ou com Unity? Falo exatamente de um jogo tipo... 2D. Tô falando do mesmo gênero de jogos. O mesmo tipo de jogo. Não tô falando do tipo de um Skyrim. Que você poderia tentar fazer com a Unity. Com a Unity, mas... É... Não seria possível, talvez, fazer com um Construct. É... Eu acho que um exemplo perfeito de tamanho de jogo é... Spotlight Miami. Spotline, quer dizer. Sim. É... É um... Eu acho que aquele... É um tamanho de um layout bom pra esse tipo de ferramenta. Maior do que aquilo... Vai ter muito objeto. Pode começar a dar problema. Eu nunca tentei fazer um jogo tão grande. Eu tô tentando agora, mas... Spotlight Miami é um exemplo perfeito. Mas... Vai estar no Game Maker... Vai estar no Game Maker antigo ainda, por sinal. Tem um jogo agora brasileiro também que tá saindo feito no Construct 2. É um de um homenzinho da caverna. Não sei se vocês chegaram a ver. Ah, sim. É Beat & Harvey. Ah, não. Beat & Harvey. Alguma coisa assim, né? Que tá no... No Kickstarter. Desafortunadamente, o jogo... Infelizmente, não tá fazendo o dinheiro que... Que eles estavam pedindo. Então... Ah, sim. Eu acho que tá pelos mil dólares ou uma coisa assim. Ah, eu vi o nome desse jogo agora pouco. Não lembro mais. É. Então... Não, a verdade é que o jogo parece bem interessante também. Beat & Harvey. Vamos colocar também ele aqui na descrição. Pra que as pessoas que assistam esse vídeo possam apoiar ele. Ou pelo menos saber que assiste. Então, é... Bom, basicamente vocês lançaram o jogo. E aí a recepção do jogo foi... Foi esperada. Foi totalmente inesperada. Como foi? As... Jogaram... Jogou muitas pessoas. Jogaram muitas pessoas. Jogaram muitas pessoas. de alguém... Algum político, não sei. Alguém... Algum jornalista. Como foi o feedback? No começo, o pessoal da Ludum Dare mesmo. Os desenvolvedores. Eles tiveram um... Foi um feedback bom assim. Todo mundo apoiava. Todo mundo gostava. Falando que era uma... Que era uma ideia bem única assim. E tudo mais. Aí... Eu postei no... No Boteco Gamer. Que é um... É um grupo que tem no Facebook. E um tempo depois... Um repórter do... Tec Tudo. Veio conversar com a gente. Que é um canal da Globo. Aí com isso... O site... O jogo... Ele já deu um... Um salto. E... Acho que... Uma semana depois... O... 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 Pessoal da Exame... Fez uma... Matéria sobre o jogo. Aí sim... Que o jogo teve uma super repercussão. Assim... A gente tava com... A gente colocou um... Sistema de rastreamento no... 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 No jogo né. Pra gente saber quantas pessoas estão jogando. Em tempo real e tudo mais. Quando o pessoal da... Da Exame colocou no ar. A matéria foi pra... A gente tava... Um... Dois mil acessos por dia. Quando entrou... Quando entrou a matéria da Exame. Foi pra de sete mil. Então... Foi um grande estouro assim. E... O pessoal... Que a gente colocou... A gente colocou o jogo no Congregate. E lá tava tendo muito retorno dos brasileiros. Assim... O pessoal concordando. O pessoal... Tipo... Descendo o pau assim... Na... No SUS. E quem vinha... Vinha defender o SUS. Os próprios usuários... É... Criticavam essa pessoa que tava... Que tava falando bem do SUS. Porque falavam que não tinha ideia do que tava falando. Assim... Era... Era bem legal ver... Toda essa repercussão que... Que o jogo gerou. Assim... Que era uma... Que é uma coisa que todo mundo sente revolta. Mas de forma geral o pessoal não fala, né? É... É verdade. É... E esse... Vocês acham que esse... O jogo... É... Pode servir pra... Pra conscienciar mais as pessoas. Pra criar uma... Uma crítica construtiva. Vocês acham que pode ser construtiva? Eu acredito que sim. Eu acho... É... Eu... Pelo menos a sensação... É triste. Quando você joga o jogo... É a sensação bem triste. Mas... Não acho que seja um jogo pra... Pra insultar o Brasil. Não... 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 A gente não fez... Por exemplo... A gente não colocou nenhum médico cubano. Assim... Pessoas vieram falar pra gente... Ah... Vocês não colocaram um médico cubano e tudo mais. E... A ideia não era criticar os médicos. Os... Principalmente os médicos cubanos. Eles não tem nada a ver com essa história. Eles estão entrando num... Num... Num barco furado. Assim... A... O que... A nossa crítica é uma crítica direta ao sistema... Que é falho. É... 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 O resultado de uma gestão... Muito ruim, né? Uma administração muito ruim. Qual é o resultado? Que as pessoas... Podem morrer... Ou podem... Podem não receber o trato... Que... Que elas merecem, né? Uhum... Eu... Teve um... Só uma coisa que eu lembrei... Teve um... Teve um cara no Twitter... Que ele mandou pro... Pro Twitter da presidente Dilma. Uhum... Ele mandou o jogo pra ela... Duvido muito que tenha jogado... Porque... Nem acho que seja ela que leia essa... Que leia os Twitters... Mas... Teve alguém que peitou ela e mandou. Achei massa isso. É... Não... Eu acho que... Seria bom pra... Em geral... Não só a presidenta. Eu acho que... Deveriam... Os políticos em geral... Deveriam de... Jogar os... Os jogos... É... Igual que... É... Os políticos... Estão lendo os artigos das críticas... De jornalistas... De pessoas... Em geral... É... Bom... Eu acho uma coisa super interessante... Eu acho super útil também... É... Uma nova... Forma de comunicar... Porque permite... É... Expressar coisas diferentes... O videogame... É... Realmente... É... Dá pra você... Uma liberdade... De... Dar... É... Pra o jogador... Um... Fazer o que eles quiserem... Isso... E mostrar ao mundo... Como você vê ele... É... Ao mesmo tempo... E se o político tá jogando ali... Para pensar... O jogo... Ele tá com título em inglês... Então... O mundo inteiro... Pode experimentar aquilo lá... O mundo inteiro... Consegue ver... Como que é... A... A realidade de um hospital no Brasil... É... É... Eu sempre... Sempre que eu vejo uma crítica... Sempre penso nas pessoas que não são assim... Imagino que... Com certeza vai ter... Algum lugar do Brasil... Que... Se... Tenha um... Uma administração melhor... Que o que está sendo mostrado no jogo... Mas... Infelizmente... A maioria parece que não é assim... Então... É... De forma geral... Ele não é... É aquilo ali que a gente mostrou pra pior, né? É... Mas... 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 É bom... É bom que exista... Uma... Atitude de... De crítica... De não aceitar as coisas... É... Então... É... Agora vocês estão pensando em fazer alguma coisa com o jogo? Ou... Também... Como vem o futuro do jogo? Eu queria fazer o... A gente fez a versão 2.0... Que era implementar... Tudo que não deu tempo de colocar na... Na primeira versão do Luton Dare... Então... A gente acrescentou mais um jogador... Que agora é uma mulher, né? Uhum... Pra ficar... Pra pessoa jogar com tanto âmbito sexo... E a gente aproveitou pra colocar uma crítica à Copa... Que tem a famosa frase... Genial do... Ronaldo... Que não se faz... Copa com o hospital, né? Uhum... Então a gente colocou... A gente colocou uma... Uma sátira na... Uma forma do... Do personagem morrer... Que agora quando ele consegue finalmente encontrar o médico... Que já é algo difícil... Ele tem uma grande chance de receber... A gente chamou de... A morte da FIFA... Que ele recebe um... Um chapéu... De bobo da corte... Do Brasil... Que é aquele que o pessoal usa nos estádios... E o troféu da Copa... Uhum... E ele é lançado de novo pro hospital... Assim... Ele não... Tipo... Ele... Ele não foi atendido, né? A ideia é essa... Ele não foi atendido... Mas ele ganhou um chapéu da Copa... Então é o que... O brasileiro é feito, assim... Ele é feito de otário... Uhum... Que acha... Acha a Copa tudo bonita... Acha tudo certinho... Mas não resolve o problema ter a Copa... Então... Tanto é que o... O cara volta pro hospital... Fica vagando até morrer... É... É... Boa ideia... Boa ideia pra... Pra assim... Que as pessoas pensem, né? Em como priorizar... Eu não tô contra... Radicalmente em contra... Da... Da... Da Copa... Mas... Acho que poderia ser... É... No... No futuro... Não agora... Não... Não sei... Eu acho que... Que... Realmente... O Brasil precisa de outras coisas... É... De fortalecer outras áreas... Antes de convidar o mundo todo... Pra... Pra... Pra vir... É... E pra... Se você não tem infraestrutura boa... Pra sua população... Como vai ter infra... Infraestrutura pra... Pra o mundo todo... Pra qualquer pessoa... O melhor exemplo disso... É o pessoal da Alemanha... Que... Que construiu o próprio... O prédio deles... Pra... Pros jogadores deles... Então tipo... Eles não confiaram na gente... Pra colocar os jogadores... Pra... Pra hospedar os jogadores deles aqui... Caraca... Eu não sabia disso... É... É... Construíram um prédio só pra eles... Sim... Um centro de concentração deles... Pra... Pra não ter que passar pelo... Provavelmente porque nem tava pronto pra eles... Né... Meu Deus... Cara... Isso... Isso é... Muito... Exagerado... É... Só pra duas semanas... Três semanas da Copa... Eu espero que eles vão ganhar a Copa... Pra... Pra... Pra amortizar... Pra recuperar... O investimento... Né... Ah, sim... Meu Deus... Não sabia disso... Bom... Por mim... Acho que... Tá bom... Eu... Perguntei um pouco as dúvidas... As coisas mais interessantes... Vocês... Gostariam de falar de alguma coisa mais do jogo... Ou de alguma coisa mais... De vocês... Comentar alguma coisa sobre... Sobre... Se tem um site... Onde as pessoas possam... Contatar vocês... Ou... Twitter... Ou... Alguma coisa... A gente não... A gente não criou nenhum canal... Assim... De... Que... Depois que a gente começou a pensar... Assim... Foi uma... Foi o que a gente deixou passar pelas nossas mãos... Assim... Pelos dedos... Assim... Que... Esse jogo... Se a gente tivesse linkado ele com o Facebook... Né... Porque ele tava no auge... Ele poderia servir como uma grande... Como se fosse tipo... Uma grande... Página de divulgação... Assim... Pro pessoal... Poder... Falar... Olha... Eu fui no SUS... Daqui da minha cidade... Foi assim... 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 Claro... Foi... É que... Na verdade... Foi uma limitação técnica... Assim... Que a gente não sabia como fazer isso... No... No Construct... Hum... Mas... O jogo tem uma página... Um site... Uma página... Do... Do Facebook? Eu cheguei a criar... Mas só que não... Não deu certo... Não... Não consegui mexer direito... Mas... Não tem página... Não... Não tem... Uma página que seja... Simples... Para o jogo... Eu posso ajudar vocês depois... Para criar uma página... Do SUS... É muito simples... Ah... Então... Beleza... Então vamos... Vamos anunciar já... Que o jogo tem uma página... Para as pessoas que... Que... Estão ouvindo isso... É... Vamos colocar um... Um link... Embaixo do... Do vídeo... É... Para... Qualquer um... Puder... Curtir... É... Tanto é que... Na versão 2.0... A gente colocou... Um menu... Que era uma coisa que não tinha também... É... No menu... A gente pegou aquelas atendentes... Lá da... 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 Da recepção... E eram três opções... A de começar... Começar o jogo... Aí no meio era do Facebook... Só que a gente não conseguiu... Então ela simplesmente não foi trabalhar... A gente deixou ela fora... Ah... Bom... Vamos tentar... Solventar isso... Vamos consertar o assunto... E... Aí as pessoas... Depois... Descobrem... O link... Embaixo... E... Podem curtir... Acompanhar... As novidades do jogo... Mas a ideia é... Vocês pensarem em... Em... Criar novas versões... Ou continuar com temáticas parecidas... Ou fazer mais... Eh... News games... Desse estilo... No futuro... É... A gente tava pensando em algum... Alguns estilos... Tipo... Coisas que revoltam assim... A população... Do mesmo jeito que revolta a gente, né? Uhum... Só que a gente não chegou a ter alguma... Nenhuma ideia tipo... Específica assim... Mais... Porque a gente não sabe... Qual a parte de experiência... Que a gente queira passar ainda... Aham... Uma coisa que tá estudando ainda... Aham... É... Mas eu vou... Perguntar pra você... Se alguém... Contata com vocês... É... Através do Facebook... É... Por exemplo... Ou comenta nesse vídeo que estamos fazendo... É... Eu... Eu posso... É... Mandar o contato de vocês... Para... Para as pessoas... Interessadas em falar com vocês... Imagina que... Imagina que alguém... Sai com uma ideia de um jogo... Que... E... Vocês acham legal... É... Vocês considerariam... É... Que é um jogo sobre um assunto... Que... Que... Havia... Alguma sugestão... Da... Das pessoas... Que estão assistindo esse vídeo... Ou... Ou jogando SUS... Ah... Sim... Com certeza... Tá... Beleza... Então... A ideia... É... A ideia... Ela é o... É a chama inicial... É... Que o... O negócio mesmo... É quando você consegue... Colocar essa ideia em prática... Que é o mais difícil... É... 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 Depois... Coloca... A pessoa que... 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 Vai dar tudo... Não vai ter problema... Não... Não... Não vai fazer um copyright... É... Do jogo... É... 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 Uma situação... Então... Muito obrigado... Cara... Se não tem nada mais... Se não tem que... Comunicar alguma coisa... Falar... Alguma coisa... Antes de... Não nos despedir... Jesus... Eu só quero falar mais uma coisa... Sobre os desenvolvedores brasileiros... Sim... Fale... Que é... Por exemplo... No meu curso... Começou com umas 30... Pessoas... Que eu conheço hoje... São duas... Que se formaram... E realmente trabalham... Com alguma coisa... De jogo... É... Só um que eu conheço mesmo... Que tem trabalho... Registrado... Que trabalha com jogos... O outro ainda é frila... Hum... Então... É esse o nível... É... É... Tem essa barreira... Que... Impede muito as pessoas... Você... Por exemplo... Não pode estudar... Ah... Vou me focar em 3D... Não... Hoje... O próprio mercado... Internacional também... Ele... Ah... Você quer ser... Quer ser programador? Tá... Mas tipo... Você... Vai saber arte... Vai saber alguma coisa... E essa pessoa... Ela vai... Ela vai ganhar de você... Uhum... E aqui no Brasil... Isso é absurdo... É difícil você achar alguém... Que só consegue focar numa parte... Assim... É... Aqui a gente... Uma coisa que eu vi... Quando eu entrei na faculdade de design... Que o designer... Ele tem que ser... Ele é um pato... Hum... Ele não sabe nadar direito... Ele não sabe voar direito... Ele não sabe cantar direito... Ele não sabe fazer nada direito... Mas ele sabe fazer tudo... Então... O desenvolvedor brasileiro... Ele é isso... Ele é... Ele é um pato... Ele tem que fazer de tudo... Um pouco... Tem que se virar... Por exemplo... Se você tem uma empresa... Você tem que saber administrar uma empresa... Mas também tem que... Não pode perder o foco de ser um desenvolvedor... Então... Você tem que... Tem que saber balancear isso tudo... Assim... É bem complexo, né? É bem difícil... É... 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 Como vão? Não, porque é... Esse é um mercado... Que tá... Tá nascendo ainda, né? É... Então... Uma coisa... Só uma coisa que os desenvolvedores não podem ficar... É se acomodar assim... Pensar que... Ah, não... Vai que... Deixa que alguém vai ter uma empresa... Aí eu vou lá e... E consigo... E entro... Hum... Então desde aqui... Mas se todo mundo... Se todo mundo ficar pensando assim... Tipo... Todo mundo vai ficar esperando... Sim... Então desde aqui... Temos que animar... As pessoas que estão ouvindo... Essa entrevista... Pra... Aprender o máximo de cada área, né? É... Do que for preciso, né? Se enfrentar qualquer problema... É... Sempre que tiver... Assim... A chave é ser curioso, né? Quanto mais você quiser... Aprender... Mas você vai conseguir... Por causa dessa curiosidade, assim... É... Nunca perder esse... Esse ar de curioso... Que é o que o desenvolvedor brasileiro tem, assim... É... Mas ao mesmo tempo... Eu vi uma coisa... Quando você é muito curioso... E sabe muito de muita coisa... Não... Sabe muita coisa... De muitas áreas... Mas... Realmente... Em profundidade... Não sabe muito... De arte... Ou de programação... Mas... Mexeu um pouco... É... É... É muito importante... Para você... Para você... Medir as suas... É... As suas influências... Nas pessoas... Que realmente são espertas nisso... É... Então... Por quê? Porque... Se você não... Sabe um pouco disso... É... Não... Isso não é... Não dá certo... Isso tampouco... Isso não gosto... É... É bom de respeitar as pessoas... Que realmente se focaram em uma área... Isso que vocês estão falando... Eu acho que é bom... Sempre para usar... Como conhecimento... Para compreender... Mas... Muitas vezes... Também se usa... Esse... Esse conhecimento... Essa curiosidade... Esse conhecimento... Para mandar... Para... É... De alguma forma... Não deixar as pessoas... Que realmente sabem... Ser livres... E tomar decisões... Que realmente... Eles... É... São as mais qualificadas... Para tomar... Não sei se me explico... Vocês estão me entendendo... Ah... Sim... Mas é bem isso... O... Tem o livro do... Do Jesse Shell... Que é o Art of Game Design... Que a primeira coisa que ele fala... É que o todo desenvolvedor... Ele tem que saber escutar... É... Que de certa forma... Para... Para qualquer área... Que você vai trabalhar... Independente... Se tem a ver com jogos ou não... É muito importante... Você escutar... As outras pessoas... Porque se você não escuta... Um cara que está acima de você... Você não vai conseguir... Crescer nunca... É... Verdade... Isso é sempre bom... É... Ler... Escutar... Falar... Comentar nos fóruns... No boteco... Etc... Tem um monte de lugar... Para... Para... Para trocar ideia... Isso é muito bom... É muito bom... Porque... O desenvolvimento de jogos... Eu acho que é uma das disciplinas mais... Complexas... Mais... Dependente... Que você tem que... Que encaixar o seu trabalho... Com o trabalho de outra pessoa... E finalmente... Muitas vezes tem um jogo... Que... Tem um... Um aparelho gráfico muito bom... Mas... Não é tão bom... Na parte... Por exemplo... Da jogabilidade... O design... Do jogo... Não está... Completamente polido... É... E aí é quando... Muitas vezes... É... Essas coisas... Podem ser... É... Devidas a um... A erros na comunicação... No processo desse movimento... Principalmente na parte de playtest... Né... Se você não escutar... O que o jogador... Que está jogando teu jogo... Ele... Se você ignorar o que ele fala... Então tipo... Não é válido... Assim... O teu jogo não vai valer de nada... É... A gente... A gente... Quando estava trabalhando no SUS 2.0... Uhum... A gente... Expandiu muito assim... O hospital... A gente deixou ele gigantesco... Sim... E... Nós mandamos para várias pessoas... E quem não tinha jogado o jogo... Achou muito legal... Mas quem tinha jogado... Não gostou... Ele falou que a... Que a versão anterior... Que ela era mais enxuta... Era mais gostosa de jogar... Uhum... Então... Para manter a experiência... Que a gente não queria perder esse... Esse toque... A gente optou por voltar... A ser... Até o... O level... O level design... Que dá para chamar... Uhum... Da primeira versão... Para... Para manter mesmo a experiência... Que era o que a gente tinha como foco... É... Ouvir o jogador... É... É chave... Uma coisa super importante... Sim... Então tá... É... Acho que... Que foi... Muito legal... É... De falar com vocês... Espero que... Que tenham... Gostado da entrevista... É... Eu... São bem vindos para... Para o futuro... Eu vou ficar de olho com... Com o que vocês vão fazer... É... Muito animo... Para... Para seus futuros projetos... E... Parabéns pelo SUS! Muito obrigado! Quer dizer... Você foi um dos primeiros... Você foi o primeiro cara... Na verdade... Que... Que... Quando saiu a matéria da Globo... Você... Foi o primeiro a compartilhar para todo mundo... Assim... Achei muito legal isso! Obrigado! Aproveitando para agradecer de volta! Obrigado, cara! É... Eu... 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 Eu achei uma... Uma coisa muito diferente... Muito bem... Bem... Tem pensada... É... É... Muito... É... Você fala aqui, valiente seria no espanhol... É... Uma pessoa que se atreve... Para fazer uma coisa diferente... Eu... A verdade é que... Para mim... Foi... Isso... Também... O jogos está bem trabalhado! Está bem... Também... Trabalhado! É o que me animou a compartilhar! Na verdade... Então, foi um prazer ter vocês aqui e muito obrigado. Muito obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.